A escola Arquipélago está reabrindo seu núcleo de línguas. A novidade é que as aulas serão de espanhol e inglês para crianças, adolescentes e adultos da comunidade. As aulas tem previsão para início a partir do dia 7 de março. O leque está ampliado agora. A gente abre inscrições para os alunos dos anos iniciais, que seriam los ninhos, temos para os anos finais, los chicos e também para a comunidade. Os turnos para os nossos estudantes da escola seriam no contraturno. Para a comunidade a gente tem uma turma à noite e uma turma aos sábados. As inscrições podem fazer diretamente comigo pelo WhatsApp, caso não tenha como vir até a escola. Outra novidade é a reabertura da educação de jovens e adultos. Os professores estão disponíveis para aulas de alfabetização, ensino fundamental e médio, com metodologia específica. Para alcançar o público-alvo, a equipe está visitando empresas e instituições da ilha e planeja outras ações. A gestora da escola, Taini Santos, reforçou que todo o suporte será dado aos adultos que se inscreverem. A gente está saindo nos estabelecimentos, atrás desse público, e a gente traz uma oferta de oferecer o jantar aqui para essa comunidade, como um atrativo, às 6h30 da noite. E aí eles continuam com a aula deles e depois a gente faz uma oferta de lanche para que eles possam ir para as suas casas. A matrícula pode ser feita presencialmente na secretaria da escola. O professor Pedro Ivo deixa um recado aos interessados. Não tem idade para se aprender. Já tivemos alunos aqui com mais de 70 anos e que vieram estudar, aprenderam a ler, fizeram um ensino fundamental. Temos alunos que fizeram o EGE, que terminaram a universidade para graduação. Já adultos, com mais de 60, quase 70 anos. Então nós temos, sempre é tempo de aprender, sempre é uma coisa que vai ajudar a pessoa a viver melhor, porque ela vai ter uma visão melhor das coisas, ela vai ter mais oportunidades na vida de maneira geral.